Entrou baixo. Entrou baixo já. Bombe. Deixei ele já. Pode ter passado no costa, velho. Peguei um bombe aqui. Um costa ao pavo, um costa ao pavo, um costa ao pavo. Um pavo, um costa ao pavo, um costa ao pavo. Dar um costa, dar um costa ai. O meu... Olho? Tá de AWP, eu acho. Tá, tá no meio do nada. Peguei. É um zap. Boa! Tá afim de ganhar skins CSGO? Acesse ai agora o site FOSSTROP e utilizando o cupom ARTS você ganha 40% de bônus no seu depósito. Isso mesmo, 40% de bônus para os inscritos do canal. Você pode depositar utilizando as seguintes formas. Cartão de crédito, boleto bancário e até mesmo aquelas skins que você não usa mais. Site bem completo e com bastante atualizações. Não esqueça, acesse agora mesmo o FOSSTROP com o link na descrição. E boa sorte a todos. O FOSSTROP com o FOSSTROP com o FOSSTROP com o FOSSTROP. O FOSSTROP O FOSSTROP O FOSSTROP Fala pra cá. F4 E van... VAM caiu... Tinha qual que era o plano, mas o plano já mudou. Nossa. É. Nossa, velho. Paga. Paga. Mano. Que isso, velho. Sai do meio, velho. Tem que pegar o pão aí, Zev. B. 2B, 2B, 2B. Eu tenho 2 flashes na molo. 1 smoke. Deixa ele ir. E f*** você. Beleza. Mocou o outro, vou guardar. Nossa, tem um... como que fala? Lapapasteiro ou checkers. E um bomb. Mola o 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 bomb. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Morreu. Tá no checkers o outro. Checkers, checkers. Que beleza. Ah, tá ligado, eu não, bro. Caralho. Ei, mano. Salve cabeça duque bengala. Manda um salve pra essa pior line de jatai. Que que? Nossa, tá bonita, velho. Sou especialista e trago informações diárias. O símbolo da Alicom não é um cavalo, é uma mula. E o significado de líquido é porque o bomba passa tudo como água, e o bom bebê parece o bomba. Que? 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 Toda vez que o professor passava matéria nova, uma aluna cuspia na mão e passava na testa. O professor encabulado perguntou, por que você faz isso? Ela respondeu, é que eu ouvi minha irmã falar pro namorado dela, cospe na cabeça que entra mais fácil kkkk. Ah, tá banido. Ah, tá banido, velho. Mas tem uma... Vernas, cuidado. Está descartado, Verna. Entrou. 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 Vernas, vindo. Lindo, Verna. O que é isso que eu peguei? Deu escuro baixo. Que nota. Que isso? Que? Que? Isso que é quem é? Aqui que só um cruzado veio. Eita. Varanda e... vai cair e você é varanda. Tá? Foi um bombe implantar, seu ruim. O cara abriu a porra da porta, mas ainda não capa também. Ok. Ele era e eu já deu no senho, agora não sei. Pode clipar. Pode clipar. Ai, cara! Que caixa, mano. Ah, eu não vi, velho. Que caixa? Eu falei, cara! Que caixa, mano. Tomando alto, Zé, foda Pode Não sei se tá meado O meu CS tá travando, mano Ele tá travando bastante Nossa Festizica Salve, Gal Oito meses, tá quase nascendo Obrigado pelos oito meses Se tá quase nascendo, tá quase nascendo Tamo junto, viu Mas não tamo junto, defusando Meu amigo, vai acabar desse jeito E acabou Num ninja defuse Não, velho Ó, vai ser rápido pra cá Eu vou tentar meter bala Metemo Metemo Pode vir, só tem mais um É esse que bangou, não é? Ah, tá Ah, vai Mamar VAMO 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 VAMBORA Tá pensando que é bagunça? VAMBORA 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 Més o origem VAMBORA 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 Bolts, Bolts eu assisto. Não doeu, hein? Brincadeira, depois eu coloco. Ahn... 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 Michael, vamos lá, mano. Vamos ganhar esse jogo. Um push em Suicide. Um T base, AVP. Um push B. Two upper B. Ele não pique em mais. Um abaixo. Despawn, morto. Um abaixo. Uhn... sigh He't precisa sair mais leva. Okay, do we go down. Okay that block, and there. Olaan to go along. Tetris. You are hitting, you are hitting. Passes fire, defy. Chuyobba. Default, def... Tendo CD Morrou terra Porta da porta Onde é a porta, acho? Vai, vai, vai Que isso, Daniel? Cé é louco Aí foi bonito, hein? Foi lindo, então só terra C4 terra, C4 é um casa, desculpa Cé é louco, Daniel Aí foi bonito E eu acendo aqui, mano, o único jogador de Recife Um bom far away Oh, meu Deus, um HP Sandwich Ele foi, ele foi Ele foi, ele foi Um pressão Que legal que a gente tá bem em lado O cara tá aqui, no lugar O cara deu 16 tiros Ai deus Tô aí na manhã Rod Knight obrigado pelo sub Tamo junto Z, Z, Z dead Missing now Eu estou difusando Eu vou Vamos lá Satisfação Gal Gal Satisfação é minha viu Pog Shams Olha pog shams velho Que dificuldade velho Boa sorte na face Obrigado Diogo Tamo junto Caso ninguém Tem Ninguém pode Terra, 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 Terra Terra, Terra, Terra Ouça Baga na feira do terra Baga Baga Vem em barra da liga Não passou Rato, rato, rato Rato e meio Rato e meio Você vai à janela? Eu vou Baga Baga na meia Baga na meia Baga na meia Baguei Não vamos perder Não vamos guardar isto Está a cor na amarela Um clasher Um cone e um e-shot Em cima de mim Tem correta Está a pala-se Está a pala-se Claro Um lit mate Venha Outro Venha Mais um Pega O último do A2 é Descloque Tem-lhe a bomba Foda A gente vai salvar Tá desajeitado, quebrão? Vamos! Ai, satanagem Batalha